Música Música Bom pessoal, continuamos com o nosso must, noite maravilhosa Vila Mixi. O mundo é mixi, mas tem muita coisa boa rolando e quem veio fazer uma participação especial foi a Tânia Mara. Olha, talento está aí, bombando nas rádios e o must não poderia deixar de vir com exclusividade e bater esse papo. Me conta como está sendo para você estar aqui participando do Vila Mixi nesse momento bacana que é o maior festival hoje do Brasil. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o momento da música popular brasileira para as mulheres também, está sendo incrível. A música nova bombando, graças a Deus e a vocês, ao público que está pedindo na rádio, que estão acessando o clipe. Música para a rua já é um sucesso. Fortaleza, primeiro lugar, Paraíba, Rio Grande do Norte, Brasil inteiro tocando. E eu só tenho a agradecer a Deus e a todos os radialistas, parceiros, todas as pessoas que sempre apoiaram o meu trabalho. E hoje foi um dia lindo, né? Matheus e Cauã, essa dupla incrível que está arrebentando. São talentosíssimos, têm muito sucesso e muita humildade também, porque são parceiraços. Foi muito bom tocar com eles. Música para a rua já é um sucesso. 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 E eu venho para Fortaleza no final de janeiro para estar lançando a revista Camila Maravilhosa. Está lá executando bastante na Express FM. Obrigada. Um beijo, Camila. Lobão, gente. O que é Lobão? Ele é muito parceiro. Ele realmente tem feito toda a diferença nesse trabalho. Foi um cara que acreditou desde o início na minha música. E está bombando, né? Está bombando. Eu amo Fortaleza, tenho muitos amigos. Me sinto em casa, assim. Moraria fácil aqui. Bacana. Agora, como foi essa sua volta para o sertanejo? Maravilhosa. Eu me sinto à vontade. Eu comecei no sertanejo. Na minha época era muito difícil para a mulher. E aí eu fui migrando realmente para o pop romântico. E aí veio os temas de novela, que são 13 temas de novela nesses 22 anos de carreira. E agora para a rua, que não está em novela, mas que o público está recebendo com todo esse carinho. E num momento tão bacana, né? Acho que as mulheres estão mais unidas também. Mas na minha época era muita relação, assim. Era muito difícil o espaço para a mulher, né? Eu acho que pouquíssimas foram guerreiras de se manter ali. Que para mim, Roberta Miranda, que sempre me apoiou, que é uma grande amiga, foi realmente muito guerreira e tem muita história para contar. Porque se para todas nós, hoje que sempre fizemos parte do sertanejo, mas que eu voltando, Simone e Simaria acontecendo agora, Marília, Mayara e Maraíza, já foi difícil. Agora imagine Roberta, nossa rainha, né? Jaine, Sila Miranda, tantas outras, as irmãs Galvão, que fazem a história da música sertanejo. Eu me sinto à vontade. Eu sou do Goiás, né? Então a música sertanejo sempre fez parte da minha história, da minha vida. E as minhas parcerias também, porque mesmo cantando pop romântico, eu nunca deixei o sertanejo. E as rádios sertanejos sempre me tocaram. As parcerias foram várias. Fernando Sorocaba, Paula Fernandes, Roberta Miranda, Amado Batista, que é muito meu amigo. Então assim, eu sempre tive o meu pezinho no sertanejo. Eu me entreguei, não posso mais lutar Tudo que fiz foi pouco pra me amar Eu fiquei pra trás Confiei demais Antes de dizer que sempre vou te amar Vem se para não se arrepender Saiba que o adeus fará alguém sofrer Antes de dizer que sempre vou te amar Vem a minha vida por você Eu me iludi com o meu coração Acreditei na força da paixão Só se diz que sempre vou te amar Vem se para não se arrepender Saiba que o adeus fará alguém sofrer Antes de dizer que sempre vou te amar Vem a minha vida por você Vem se para não se arrepender Vem se para dizer Ah, podia ser para sempre Ah, podia ser para sempre Antes de dizer que sempre vou te amar Antes de dizer que sempre vou te amar Venha para não se arrepender Saiba que o adeus fará alguém sofrer Antes de dizer que sempre vou te amar Venha a minha vida por você Venha em si pra dizer Venha em si pra dizer Venha em si pra dizer que sempre vou te amar